Você com certeza tem um amigo petista que disse durante a reforma previdenciária que o governo Bolsonaro e o governo Temer queriam matar os mais pobres, queriam queimar mendigo, queriam o apocalipse dos negros, das mulheres, dos gays e dos velhinhos, que a expectativa de vida estava menor do que a idade de aposentadoria, que ia acabar com a aposentadoria de todo mundo, que você ia trabalhar até morrer, etc, etc, que a reforma da previdenciária era um absurdo, que tinha que tirar dos grandes bancos, que tinha que taxar as grandes fortunas, que tinha que dar calote na dívida, tudo menos reforma previdenciária. Pois bem, agora, nesse final de ano, nós temos a felicidade de saber que todos os governos de oposição, todos os governos estaduais do PT, do PSB, do PCdoB, todos enviaram reformas previdenciárias para suas assembleias legislativas. Agora eu quero saber se o PT vai chamar o Elton Dias, governador do Piauí, ou se vai chamar ali o Rui Costa, governador da Bahia, ou se vai chamar o Camilo Santana, governador do Ceará, ou se vai chamar a Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, de pessoas que odeiam pobres, de pessoas que querem acabar com a aposentadoria, querem acabar com o funcionalismo público, querem fazer com que as pessoas trabalhem até morrer. Eu quero saber se o PSB, que entrou com um processo de expulsão contra o Felipe Rigoni, contra os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, vai expulsar também os seus governadores, o João Câmara, de Pernambuco, o João Azevedo, do Pará. Quero saber se esses parlamentares vão ter, aliás, Renato Casagrande, do Espírito Santo. Quero saber se o PCdoB vai entrar com um processo de expulsão também contra o Flávio Dino. Vamos ver se esses grandes caciques partidários, esses governadores, vão realmente ser sancionados com seus partidos. Vamos ver se eles vão ter o mesmo discurso. Ou então, se de repente a reforma previdenciária vai sim se tornar necessária, vai sim se tornar benéfica para o povo, porque eles estão promovendo por quê? Eles odeiam os pobres também, os governadores do PT, do PCdoB, do PSB? Vão expulsar esses governadores também dos seus partidos? Vão entrar com sanção, não sei o quê, não sei o que lá? O Ciro foi todo machão ali para cima da tábua, que votou de acordo com a sua convicção, que foi coerente, e votou sim a reforma previdenciária. Mas esse mesmo Ciro tem ali indicado o secretário de Finanças do Ceará, e esse secretário de Finanças também mandou a reforma previdenciária do governo petista. E aí? Cadê o Ciro também, todo machão ali em cima do governo do PT? Também não vamos ouvir falar de absolutamente nada do coronel racista, que aliás pague os 100 mil reais que você está devendo para o Holliday, que você fica dando calote aí, já inclusive no processo já pedimos quebra de sigilo aí dos seus bens, que você fica aí colocando conta sem nada para pagar, imóvel que não existe mais e não sei o quê para a gente executar, e você está devendo 100 mil reais, você precisa pagar isso aí, deixa de ser caloteiro, que você tem dinheiro para pagar isso daí e você sabe que você tem. Mas enfim, continuando, quero ver todos os parlamentares petistas explicarem essa grande hipocrisia, cara de pau do discurso demagógico, todos eles nos bastidores sabiam o que precisavam fazer, falavam o que precisavam fazer, e aí agora os seus governos mandarem, gente, está pianinho, não estou vendo nenhum deputado aqui no plenário, falou nada, nenhum deputado do PT defendendo aí a reforma previdenciária do seu estado, está quietinho, está achando que vai ficar só lá com o governador dele, que todo mundo vai esquecer que eles fizeram oposição até a morte, obstruíram até a morte aqui a reforma previdenciária. Agora eu quero ver, e aí, os deputados estaduais, os vereadores do PT, do PCdoB, do PDT, quero saber como é que esse pessoal vai votar nas reformas previdenciárias estaduais, e eu quero saber do seu amigo petista, do seu amigo cirista, não interessa aí qual o espectro da oposição da esquerda está o seu amigo, mas pergunta para ele o que ele acha das reformas previdenciárias mandadas pelos governadores de oposição. E aí, na hora que a batata quente está no colo de vocês, é difícil fazer discurso de oposição, né? Na hora que a responsabilidade bate na porta, na hora que as contas públicas chegam no limite, é difícil fazer discurso temagógico, né?